Música Recordar e viver diretamente do Camargo de São Paulo Oferecimento, Grive do Samba e Guerra 17 Hoje aqui, no primeiro ensaio técnico da X9 Paulistana Tô aqui com a família do grande homenageado Com a nossa querida bailarina Eternamor E com a sua filha Como que é pra vocês ver o Arlindo ser homenageado Ainda que em vida, que é o que falta em muitas pessoas Sem dúvida, ele sempre falou Faça por mim enquanto eu tô por aqui Então ainda é tempo pra ser feliz Como é um samba que ele compôs E que o André Diniz colocou perfeitamente aqui no Samba e Enredo É uma coisa que tá difícil de... Agora que tá tomando o corpo da gente Tá invadindo a alma da gente E é esse calor humano que tá São essas orações, são essas cruzadas de energia Que tá mantendo ele vivo Mantendo a família em pé E eu não tenho dúvidas que esse carnaval aqui no Iambi Vai ser um carnaval, um desfile de oração E de energia positiva pra ele Enfim, é uma emoção A cada mergulho é um flash Vai no barracão, vê um carro É uma emoção, vê outro carro, outra emoção Vê a comissão de frente Me acabou Enfim, o casal de Marcelo e Porta Bandeira Eu tô impactada Eu tô... Tô vivendo esse momento Feliz da vida E grata a Deus Grata à direção da X9 Ao carnavalesco Enfim, eu... A gente só tem a agradecer E por esse reconhecimento Conhecimento de 40 anos de carreira do Arlindo 786 sambas Eu acho que ele realmente é um enredo e tanto Como que é? A filha desse mestre sagrado, desse monstro E depois da superação Está aqui no Iambi No dia do desfile oficial É muito... Eu tô muito feliz Eu sou e estou muito grata à X9 A direção, a Deus Por ter dado uma nova chance ao meu pai De ele estar aqui, poder curtir isso tudo com a gente De ele estar vivo De ele estar com sangue pulsando De ele estar reconhecendo De ele estar reagindo E ter um enredo Ele sempre falou que ele não merecia Ele dizia Eu não mereço esse enredo Mas a história dele, né? Ele com certeza merece esse enredo Porque é um grande homem É um grande artista É um grande excelente pai E pra mim Eu só tenho que agradecer mesmo O barracão tá lindo A escola tá linda Cada componente me abraça Força pro Arlindo Força pro seu pai E isso com certeza ele tá recebendo Sem sombra de dúvidas Isso chega até ele A gente tá aqui pra levar isso pra ele, né? Essa energia, essa coisa Que se gunza de samba Que ele sempre gostou muito E só agradecer Só agradecer a X9 Agradecer a vocês todos Que torcem pelo meu pai Que estão orando pelo meu pai Eu agradeço o fundo do meu coração E peço que essa corrente continue Pra que ele possa reagir mais e mais E mais e mais e mais E curtir com a gente tudo isso Gozar desse prazer em vida Que é isso que é importante Muito obrigado Muita força pro seu pai Muita força E que a X9 volte pras campeã Pra ele ter mais uma felicidade, né? Com certeza Muito obrigado Recordar de ver Porque a melhor escola de samba É a sua